Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal, eu sou Maximilianrocks e vamos conversar sobre mais um replay que foi enviado pelos nossos grandes jogadores brasileiros de Warcraft 3. Estamos aqui no Refoged, mas com o gráfico clássico ativado, eu sei que muita gente pergunta, pô, isso daí não é o Refoged? Ah, que gráfico ruim? Calma, cara, tô com o gráfico clássico aqui, eu não jogo por vários motivos no gráfico Refoged, mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente tá assistindo Nesloy, que é um cara que eu não sei quem é, só sei que é um jogador da Rússia e que tá aí entre grão-mestre e mestre. Do outro lado, não tá aparecendo aqui, mas é o Misty, quem me enviou Esses últimos replays aí, nesses últimos dias, foi o Misty e ele recomendou porque foram jogaços. Então vamos ver o que vai acontecer agora em Turtle Rock Turtle Rock, um dos poucos mapas sobreviventes de quatro jogadores em que ainda é jogado um V1. Ao contrário de alguns anos atrás, quase uma década atrás, Existia a possibilidade de você nascer um do lado do outro, mas isso aqui foi tirado. A comunidade resgatou, editou esse mapa e eliminou essa possibilidade de nascer um do lado. Normalmente, se o mano nasce por aqui, mano, o mano vem pra cá e faz o estrago em cima dos elfos. Tem algumas matchups que desfavorece bastante você nascer um do lado do outro, mano contra elf, principalmente, cara. Mais um Keeperzinho, sendo a escolha do Misty contra elf, que vai ser do outro lado. Arquimago, como sempre, já vindo farmar, pegar aquela XPzinha inicial. Tem visto isso cada vez mais, de começar no campo amarelo do lado da sua base, você fatura uma boa XP. Enquanto aqui, você faz o primeiro campo. Essa rota aqui é bem interessante pro Misty, porque ele pode aproveitar os dois arvorosos que ele fez nesse mapa e ele salvou, pra ter um bom exército pra fazer esse campo amarelo aqui. Acho que vocês podem perceber porque o Keeper é tão forte no metagame atual, porque com tantas unidades, ele consegue farmar muito rápido. Demon Hunter estaria sofrendo nesse campo, estaria com vida na metade, estaria demorando pra fazer o campo. Com o Keeper, ele só gasta mana. Ele não gasta vida, não gasta nada, não precisa voltar pra base, ele só vai. Só vai, só pega e vai, mano. Mesma coisa com o Arquimago. Arquimago, quando resolve, quando cê traz, o Arquimago aproveita muito bem das invocações pra deixar as invocações estarem tankando pra aqui. Opa! Só que ele vacilou, tá deixando me lixar e apanhar bastante. Expansão rápida em tanto walk. Ousado! E o Misty já viu isso, hein? Já viu. E o adversário tá fazendo aqui, vai pegar o level três? Pegou o level três. Elemental dois. Rota interessante. Aqui, aqui e aqui. Pega o level três. E o Misty tá fazendo o campo sofrendo um pouco na realidade, pra fazer esse campo aqui dos Ogros. Ele tem que fazer o pull, chamar o campo e ficar trabalhando com o dano. Mas ele vai pegar o level três também. E vai ter uma ward de graça nesse posicionamento. O Arquimago só é jogado hoje por conta da comunidade. Aliás, com ressalas, a Blizzard deixar o modo criador aberto ajudou bastante. Concordo. os custom maps. A galera que cola muito no meu canal, joga muito custom map. E eu já sei disso, porque mano, desde a época do Garena, o que que era o Warcraft 3 clássico perto do que que foi o Dota no Garena um dia, velho? Eu lembro, eu lembro de ter feito uma reportagem uma vez e fui buscar as screenshots da antiga, do antigo Garena, que era a plataforma que a galera jogava. 22 mil jogadores brasileiros era, era o marcador daquele dia. de não sei quando. Posso até colocar o link na descrição, se vocês perguntarem, eu coloco aí o link da reportagem que eu fiz. Foi uma reportagem sobre o map hack no Garena, é interessante, se alguém quiser pode me perguntar que eu mando. Mas, 22 mil jogando Dota, comparado com quantas mil pessoas que jogam fielmente o Warcraft 3 clássico. Cara, a comunidade de custom game é insana, é muito maior do que a comunidade que gosta do Warcraft 3 competitivo raiz. E é por isso que se você gosta de Warcraft 3 normal, Warcraft 3 custom game, você gosta do Warcraft 3 como um todo e tá assistindo aqui, velho? Obrigado, velho. Tô aqui pra explicar a graça, a beleza desse jogo pra todos vocês. Eu sei que tem muita gente que só joga uns TDzinho. Gosta de jogar um Dotinha, já jogou muito o Troll & Elvis, o Troll & Frenzy, o cara jogou a campanha, gostou, mas nunca se especializou muito. E esses caras aqui são os viciados, né? São os caracudos mesmo. Os caracudos do Warcraft 3 raiz. Não vai ser a expansão, tá? O Misty até deu uma passeada por aqui, viu se era a expansão ou não. Não! Quem vai expandir é o Misty! Ele levantou uma árvore aqui, as escondidas, e é ele que tá expandindo, velho. Plot twist do plot twist. Misty? Ai, 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 esse teleporte pode bloquear. Ai, 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 esse teleporte. Ele vai forçar pra cima da Naga! Tá tentando causar aí o estrago. Bloqueou a Naga, e ele pode sair ainda. Forçou, forçou, forçou. Será que ele troca a Naga por Naga ou não? Será que ele vai fugir? Nossa, no último segundo. Eu achei que ia dar muito errado, porque o teleporte bloqueou um dos heróis. E o Misty demorou, ficou aqui com os dois heróis. Mas, qualquer teleporte avançado poderia bloquear o herói aqui. E foi o que aconteceu. Só que a Naga revidou, ele usou o item que aumentava o dano de todo mundo ao redor. E falou, cara, tô preso? Tô. Mas tu vai morrer. Falou isso pra Naga, e a Naga morreu amanhã. As tropas de um jogador estão sob ataque. Angel Arena é top demais. A RPG é top. Cara, eu gosto, velho. Eu gosto. Eu gosto do Warcraft 3 inteiro, velho. Por isso que meu canal é muito Warcraft 3. Porque o Warcraft 3 é tão lindo, velho. É tão lindo esse jogo. Que você joga, 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 e você sempre descobre uma coisa nova, velho. Um jogo de terror dentro de um jogo de estratégia. Um MOBA foi criado lá. Ah, já vi até FPS nesse jogo aqui, velho. Esse joguinho é insano, velho. Já vi tudo que é quebra de direito autoral também. Ok. Naga acabou sendo eliminada. O Misty tá fazendo toda essa movimentação. Porque ele sabe que, quanto mais tempo ele forçar o jogador humano a ficar nessa região, mais tempo ele não vai ficar aqui, né? Vai ficar longe dessa expansão. Ele consegue fazer, render a expansão dele. Mas o que será dessa vez? Será? Mountain Giant? Eu tenho visto muito Mountain Giant do Misty. Um Three Heroes. Orb nos três heróis. E é, realmente, três jogos de Mountain Giant aí, vai Misty, cara. Misty tá inspiradíssimo em jogar de Mountain Giant contra o humano. E ele, ó, mais uma pressão. Pra proteger essa expansão. E o humano vai ter que voltar. Senão ele vai perder muito peão. Vai ficar com menos recurso. E o jogo está, hein? Pô, que encaminhado pro... Pro Misty ter bons recursos pra produzir muitos Mountain Giants. 45 de supply, Misty já tá estourando, 57. Graças ao quanto que... Acho que Mountain Giant é sete ou oito de comida. Você faz um, pronto, velho. Parar pra pensar que um exército de Elfim pode ter mais do que, sei lá, dez Mountain Giants, se duvidar. Tá indo T3, faz mais uma pressão. Misty infernizando a vida desse humano. Nossa, velho. Esse humano tilta ainda hoje, cara. Já tô sentindo esse humano tiltar ainda hoje. Aí tem Staff, tem. Agora é só voltar. Vai acabar perdendo a Adriade por ali. Perder a Adriade pra conseguir algumas eliminações. Aqui tá de boassa, de boassa, de boassa. Esse é o herói. Nossa conhecidíssima aura. Trazendo aquela aura pra aumentar o dano desses bonecos aqui. Mountain Giant na linha de frente, com o pau na mão. Literalmente, ele tá com o pau na mão. E agora que a expansão dá um contestado. A situação tá muito boa pra mim, cara, né? Acho que todos os jogos aí, Elfo contra o Mano, que ele fez essas estratégias, que é o melhor jogo que ele tem até agora. Expansão trabalhada, defendida, na melhor, dos melhores dizeres da arte da guerra, né? Ou da estratégia, a melhor defesa ao ataque. Exatamente. Isso aqui vale muito, velho. Ele defendeu a expansão atacando, porque daí o adversário tinha que vir defender. E tá aí. Ultima descobrindo essa expansão. Talvez tenha descoberto tarde demais. Mountain Giant na linha de frente. Dois Mountain Giants. Já três heróis descendo o sarrafo. Primeiro Riffman. Já eliminado. E agora segue a produção insana, insana, insana. Ainda tá fazendo pela resistente, pra ter resistência contra dano de magia. Ainda conseguiu matar esse garotão que tava só tirando o dia de boa pra passear pelo mapa. Mano. Mano, vai de base, velho. Eu tô sentindo isso. Misty tá com tanto sangue nos olhos. Ele viu onde é que tá o adversário ainda. Isso aqui vai doer. Não precisa saber onde é que tá. Ele fez o campo antes de atacar, velho. Alquimista não é melhor contra o humano. A ideia é você ter uma pota M pra aumentar o dano desses dois heróis. E também das Driades. Alquimista é corpo a corpo. Alquimista não dura contra essa galera. Não dura. Não dura. Ele quer esse tipo de dano aqui, ó. Dano de unidade a longa distância. É isso que ele quer. Mountain Giant protegendo os três atacando. Ou melhor, todo o resto do exército atacando. Você ganha muito dano com essa pota M. Vai tentar forçar pra cima da Naguinha. Vai tentar forçar pra cima da Naguinha. Ai, ai, ai. Catiltou, velho. Catiltou. Ele tá tentando... Nossa, esse paladino poderia ter chegado pra salvar a Naga. Não chegou a tempo. E é o segundo jogo entre os dois. É o primeiro que o jogador humano puxa paladino. É uma tentativa de resposta pra ter um pouquinho mais de cura. Porque o Mountain Giant não tem muito dano. O paladino vai tentar manter as coisas sob controle por aqui. Enquanto os rifles vão distribuindo dano. Só que, como ele já perdeu o herói... Tem que forçar o teleporte. Nossa, cura no último segundo. E como já é expansão, o M.I.S.T. tem muita unidade. Joguinho... Seria interessante pro paladino ter ser herói. Mas a economia do M.I.S.T. já está disparada melhor. Disparadíssima na frente. Ele vai forçar o TP porque tá com vida baixa. O paladino tá sem mana. Mas o que você faz contra um elfo que já expandiu? Tem um monte de Mountain Giant. Sabe comprar alguns scrolls? Ele tem economia pra isso. Pode vir pra cá e comprar alguns scrolls. Essa aqui é a típica composição. Que funciona também em 4v4. A diferença é que você não puxa Dríades, mas você puxa três heróis com orb e Mountain Giant. Só que a ideia de puxar muito Mountain Giant 4v4 é pra você fazerem de frente e o resto dos companheiros de batalha do 4v4 focarem em cima das demais unidades enquanto você compra a tempo. E o DPS de teu exército basicamente fica aí em cima dos heróis. Pode fazer o que herói você quiser, velho. Keeper, Dark Ranger, Potem M, qualquer herói longa distância funciona porque você tem que ter as três orbs com os heróis. Três orbs é dano bom. Pode observar aí, ó, três orbs. Algumas rajadas já detonam com a vida da galera. Quase consegue fazer a eliminação. Pode ser salvo por aqui. Cavaleiro sendo insta queimado. Priest, morre. E agora a situação já descarrilhou, velho. Já virou um trem que você não consegue mais segurar a onda. Vai morrer a Naga no balaço desse Mountain Giant. Mais uma vitória, dessa vez. Mostrando porque o ataque é a melhor defesa, velho. E aqui você pode proteger a expansão e descarrilhar o jogo ao seu favor. Como é que aconteceu por aqui? Você vai observar aqui em recursos o quanto de gold que ele minerou a mais. Levando em conta que um Mountain Giant deve ser de 300 de gold. Converte isso aqui. Quanto de Mountain Giant que ele pode fazer a mais? 84 foi o supply que ele subiu. Enquanto o Mano ficou com 57. Três ataques garantindo aí o tempo necessário para descarregar o jogo em seu favor. Criar aquele famoso snowball. Só que o snowball aqui foi a partir da economia. Está aí garantindo o jogo. Mist vencendo nessa aulinha de macro aí para todos vocês.